Oi galera, aqui é a Mel, estou aqui com minhas duas amigas craques, viu? Ó, a Débora e a Mertiça Vamos cantar, gente? Vamos cantar sua música, então, vai! Fare bem ou fare mal, é alia de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a ser calcada, ninguém ouve deu Se eu fosse, elas também queriam ser humilhada Fare bem ou fare mal, é alia de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a ser calcada, ninguém ouve deu Se eu fosse, elas também queriam ser humilhada 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 Vamos cantar sua música, então, vai! Se eu fosse, elas também queriam ser humilhada Vamos cantar sua música, então, vai! Se eu fosse, elas também queriam ser humilhada 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 Vamos mostrar a cultura com os povos? Vale bem ou vale mais Mas vale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Pra ser a top dos top, a famosa cindera A liquida é estilosa, não tô nas outras Mas para todas é calcada e vai vir a resposta Vale bem ou vale mal pra clare de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a ser calcada Você se contendeu E eu tô Ela também queria ser eu Vale bem ou vale mais Mas vale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a ser calcada E eu tô Ela também queria ser eu Vamos mostrar a cultura do povos Ela é top nos conceitos, viu? Vamos mostrar a cultura do povo? Ela é top nos conceitos, viu? Oi, galera, aqui é a Mel, eu estou aqui Minha surda, minha surda, minha surda Ó, a Bébora E a Mertiça Vamos cantar, gente? Vamos cantar agora, então vai! Mertiça